Chega a vez de Duca e Cobra de se enfrentarem na competição de Muay Thai. O lutador da Khan, olha na cara do seu oponente e avisa, que vai acabar com ele, mas Duca se dá melhor e parte pra cima de Cobra. Perto da luta acabar, Duca percebe que Nat está indo conversar com a sua avó. Sabendo que a garota é a ex-namorada misteriosa de Alan, Duca fica preocupado com a situação e acaba voltando para o ringue completamente sem foco. Gael chama a atenção do seu aluno, mas não adianta. Cobra aproveita o momento de distração de Duca e o acerta em cheio. Resultado. O lutador da Khan vence a disputa. O lutador da Khan vence a disputa. Obrigado.